Queremos cumprimentar os amados e queridos irmãos com a graça e a paz dos senhores salvadores de Cristo. Estamos indo orar no monte, como não deu para passar de carro, estamos indo usar pé aqui. Já estamos com as botas cheias de água aqui, mas vamos orar um Pai Nosso aqui para Deus abençoar então a vida de todos que estão em casa e vão olhar esse vídeo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas vívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-os do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Eita maravilha! A água já está no joelho. Você já está na Dom Pastor e Loura, imagina a minha. Bem mais baixinho. Atravessamos o Jordão. Não foi de pé enxuto, mas atravessamos. Eu já gostei até de novo que eu sou de amém.